Sou Lua Rocha Essa alegria faz feliz a nossa vida Espelho meu, espelho meu Quem sou eu, quem eu sou? Será que sou o xamã? Será que sou o pajão? Sou curandeiro, sou até um faraó no oriente No oriente, a dança do bem quanto o mar A festa dos deuses, que merota tudo em alto astral No peço do teatro, a tragédia é a comédia Lá em Veneza, um lindo carlaval Oi, vem, 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 você pode ser Erroicoso e malequim também Eu sou a máscara do oibir Sou Lua Rocha, eu sou o piquiri Oi, vem, 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 você pode ser Erroicoso e malequim também Eu sou a máscara do oibir Sou Lua Rocha, eu sou o piquiri Mas tudo, tudo que eu vou botar em cima Vem dos nossos ancestrais E o caprichoso de uma forma colorida Nessa alegria faz feliz a nossa vida Espelho meu, espelho meu Quem sou eu, quem eu sou? Será que sou o xamã? Será que sou o pajão? Sou o quê? Sou curandeiro, sou até um faraó No oriente No oriente A dança não tem muito mal A festa dos deuses Que mera tudo em alto astral No peço do teatro, a tragédia é a comédia Lá em Veneza, um lindo carlaval Oi, vem, 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 você pode ser Erroicoso e malequim também Eu sou a máscara do oibir Sou Lua Rocha, eu sou o piquiri Oi, vem, 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 você pode ser Erroicoso e malequim também Eu sou a máscara do oibir Sou Lua Rocha, eu sou o piquiri Mas tudo, tudo que eu vou contar é meu Tem um dos nossos ancestrais E o caprichoso de uma forma colorida Essa alegria faz feliz a nossa vida Espelho meu, espelho meu Quem sou eu, quem eu sou? Será que sou o xamã? Será que sou o pajé? Oi, a máscara! Sou curandeiro, sou até um faraó No oriente, no oriente A dança do bem contra o mal A festa dos deuses Que mera tudo em alto astral No peço do teatro, a tragédia é a comédia Lá em Veneto, o lindo carlauval foi Vem, 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 você pode ser